O que é isso? Olha aqui, amor! O que é isso? Olha aqui, amor! Olha aqui! Olha aqui, amor! É... Olha aqui, amor! É... Um rapido! O que é isso? Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Relaxa! C'est bien, c'est bien, enchant! Tire-le! 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 Enchant! Tire-le! 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 Obrigado.